Hoje, solenidade de Pentecoste, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo desse dia tão especial, da solenidade de Pentecoste, é o Salmo 103, 104, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Se tirais o seu respiro, elas perecem, e voltam pó de onde vieram. E enviais o vosso Espírito, e renasce, e da terra toda a face renovais. Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecoste, que é a conclusão de todo o tempo pascal. Na Páscoa, quando nós celebramos a Páscoa, Jesus institui a Eucaristia, faz dela um memorial, para que fazer isto em memória de mim? Morre numa cruz, ressuscita, acende ao céu. E por meio do Espírito Santo, todos os bens conquistados por Cristo são nos comunicados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos comunica todas as graças e dons conquistadas por Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição. Essa é a importância de Pentecostes. E nós vamos ver, de uma forma especial, no Evangelho de hoje, como Jesus nos comunica este Espírito. Então, o Evangelho de hoje, que é tirado do Evangelho de João, diz o seguinte, novamente, Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois, de ter dito isto, soprou sobre eles, e disse, Recebei o Espírito Santo. Nós sabemos que quando na criação do mundo, é no livro do Gênesis, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, pairava sobre as águas. Depois é pelo sopro, também, na criação, ainda no livro do Gênesis, que o homem vai ser criado do barro e, pelo sopro, ele vai receber o hálito da vida. É receber a vida. Então, o sopro, Espírito, vento, todos têm a mesma raiz da palavra, têm o mesmo significado, pode ser usado, é a mesma palavra, com vários significados. Então, Jesus sopra sobre os apóstolos. Porque quando o mundo foi criado, o Espírito de Deus pairava sobre o caos, e se transforma o caos em cosmos, em harmonia na criação. Mas, com o pecado original, tudo foi deformado. E é muito interessante, por isso que Jesus vai dizer, mais adiante no Evangelho, aquele que perdoar os pecados, se eles são perdoados. Então, a ligação entre o envio do Espírito Santo e o perdão. Porque Jesus, ao soprar sobre os apóstolos, ele está recriando o universo. Assim, a celebração de Pentecostes é o Espírito Santo que é nos dado por Cristo para nos recriar, para nos refazer, para nos reconstruir das feridas do pecado, nos curar das feridas do pecado, reconstruir os escombros, os destroços que o pecado fez na nossa vida. Que nesse dia tão especial de Pentecostes, peça o Espírito Santo, o Espírito Santo que é o comunicador de todos os bens e graças conquistados por Cristo na suba-páscoa. É por isso que é com a solenidade de Pentecostes que o tempo pascal chega ao fim. Porque é em Pentecostes que todos os bens conquistados por Cristo são nos comunicados pelo Espírito Santo. E ele deseja nos recriar. Por isso, nós vamos concluir rezando mais uma vez o Salmo 103, 104, que vai falar disso. Envia, Senhor, o vosso Espírito, sopra o vosso Espírito e tudo será criado. Ouçamos o que diz o salmista na segunda estrofe. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renasce e de toda a face da terra renovais. Amém.